Música Representando a academia GFT de Pimenta, recebam Christian! E o seu adversário do córner vermelho, representando a academia Nalaika Team! Senhoras e senhores, recebam Miguel! Música Música Muito bem, senhoras e senhores, levando nessa luta, é uma luta de moi-ai infantil. Até por isso, os meninos estão todos protegidos com capacetes, cadeleiras, peitorais e luvas. Além, é claro, da coquilha e do protetor local. Se não deixarem do vestiário, estão todos aí equipados. Moi-ai infantil, portanto, três rounds de um minuto. Boa luta! Primeiro round! O que é isso? É isso, é isso! É isso, é isso! É isso, é isso! É isso, é isso! É isso! Tchim, tchim, tchim! Ai, ai, ai! Boa! Tchim, tchim! Ficou ele, tchim! Ficou ele, tchim! Deve, deixa levantar a mão! Deixa a mão levantar a mão aqui, tá desculpindo! Vamos levar a mão, tchim, bora! Levanta a mão, tchim! Bora! Vai acabar o Tchim! Tchim, tchim! Tchim, tchim, tchim! Bora! Bora, Cris! Tá esperando, Cris! Tá esperando, Cris! É soltar, Cris! Tá esperando, Cris! Tá esperando, Cris! Tá esperando, Cris! Certo! 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 Rápido! O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner vermelho. Vem, 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 Vem! 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 Vem!